Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos à nossa partilha da Palavra pela TV Cairós. Hoje, terça-feira, dia 27 de fevereiro, somos convidados a refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12, que nos diz assim. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações. Pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, esse texto apresenta uma crítica muito brava, vamos dizer assim, né? Muito forte de Jesus aos fariseus e aos mestres da lei. Só que se nós bem percebemos, esta palavra foi direcionada aos discípulos e às multidões ali. São direcionadas a todos aqueles que verdadeiramente aderirem a seguir a experiência e o caminho como cristãos, como batizados. Então, se eu sou cristão batizado, esta palavra também serve para mim, se aplica a mim. De que maneira, padre? Da maneira que, se eu não me assemelhar a Cristo, também nas práticas, e não só naquilo que eu quero mostrar para os homens, eu não estou dando testemunho coerente. E aí, eu serei como os fariseus e os mestres da lei. E qual que é a grande crítica que Jesus faz? Novamente, a hipocrisia. Ser hipócrita é mostrar ser uma coisa e, na prática, fazer outra. É por isso que a quaresma nos convida a essa experiência de rever as nossas atitudes, rever o que estamos fazendo, como estamos conduzindo a nossa vida e a nossa história. E olha como ele fala, isso serve de modo particular para nós que somos líderes. Que testemunho que eu estou dando? Será que aquilo que eu tenho pregado, eu também tenho colocado em prática? É isso que o padre refletia. Refletia. Eu, como líder religioso, como mestre que conduz almas, mas preciso lembrar que o único mestre que se tem com autoridade máxima é nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, se eu me assemelho a ele, eu, na minha condição de direcionar as almas, a minha prática precisa ser também esta. Ou seja, é uma chamada de atenção. Eu preciso, sim, reconhecer que eu sou fraco, que eu sou limitado, que nós somos fracos e limitados. Mas isso não pode ser desculpa para dizer que nós não podemos mudar as nossas atitudes. Senão, a gente vai viver uma síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sempre fui assim. Mas aí entra a dinâmica do Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Porque a crítica ferrenha que o Senhor faz aos mestres da lei e aos fariseus é que eles buscavam viver uma religião de peso. Uma exigência dura em cima das pessoas. E esse texto faz um contraste muito bonito lá com o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 28 seguintes, onde Jesus vai dizer Vinde a mim, vós que estáis cansados e fadigados. E eu repito, eu gosto muito de falar sobre essa palavra. Porque a palavra de Deus nos leva a algumas exigências. A extremas exigências, às vezes. A uma radicalidade de mudança na nossa vida. Ela é exigente, mas ela não pode ser pesada. E eu não posso. Porque eu conheço a lei, porque eu conheço as regras, colocar sobre peso sobre o outro. Qual que é a minha postura quando eu conheço a lei? Quando eu conheço profundamente aquilo que o Evangelho vem nos dizer, vem nos orientar? Eu proponho. Olha, que tal fazer? Que tal viver isso? Que tal fazermos isso como Cristo nos ensina? É por isso que nós estamos aqui nessa partilha da palavra. O que a palavra nos propõe hoje é que nós possamos mudar as nossas atitudes. Não dá para viver uma vida de fachada. É preciso encontrar um sentido profundo interior na palavra de Deus e as nossas atitudes ser as mesmas que praticamos na frente das pessoas. Ser as mesmas motivações que Cristo nos concede. Ser semelhante a Ele. Ter um coração manso e humilde como o dEle. E não ficar colocando peso sobre os outros. Humilhar os outros. Difamar os outros. Isso não faz parte de ser igreja e nem parte de ser cristão. Então, já que a proposta é essa, cabe a você aderir ou não? Se você quer aderir a essa proposta, então siga nos desenhos daquilo que Deus te chama e alcançarás o reino dos céus. Essa é a grande promessa para mim e para você. Que Deus te abençoe e te fortaleça e te conduza nos caminhos, nos passos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!